Por meus ideais viver, eu sempre vou Quando eu olho para a vida que escolhi Tudo que já fiz e já vivi O passado sempre vai me perseguir Mas não pode limitar o meu caminho O destino ainda quer me destruir Mas ele não vai me impedir Tudo que ainda está por vir Não irá me parar What's going on? Quem te dá? O que devo procurar? Se quer uma resposta, aparece What's going on? Só quero achar um jeito melhor pra desfazer O que nunca se conserta Sonhe Enquanto só a intenção irá Seu peito ferir Escondendo Aquele vazio Que a noite a tempo deixou Pare Desfile o olhar do futuro mau Que só trará tristeza E até que fuja desses dias Que orgulho é o seu destino Por meus ideais Por meus ideais eu vou viver Eu sei que nada acontece Mundo sonho que eu desejo realizar Sem o destino acender O meu amor Sonhe Enquanto só a intenção irá Seu peito ferir Escondendo Aquele vazio Que a noite a tempo deixou Pare Desfile o olhar do futuro mau Obrigado.